E aí pessoal do Telegram, tudo bem? Bom dia. Falei que ia produzir um programa diário em áudio, não tô aqui trocando pelo vídeo, mas me deu vontade de fazer esse vídeo rapidinho pra explicar um detalhe que pode parecer pontual, mas que explica algumas coisas do que a gente tá querendo fazer pra 2021 lá no podcast, no Fala Frila. Se você ainda não ouve, será que existe quem não ouve? O podcast tá aqui? Bom, tudo é possível, mas se você não ouve, é só procurar em todos os tocadores, arroba Fala Frila, Fala Frila, de qualquer jeito, todas as redes sociais a gente tá aí no ar desde 2008. E a mudança do nome, você vai ver que o grupo aqui começou a se chamar Pensadores Criativos do Fala Frila, tem um pouco a ver com isso, e ele é melhor ilustrado por algo que ocorreu agora tem uma semana e meia, duas semanas. Minha esposa, com essa questão da pandemia, senhora Luciana Sarmento, psicóloga, clínica e tal, atende pessoas do mundo inteiro, então a gente fala de Canadá, Irlanda, Inglaterra, acho que Itália também, normalmente brasileiros, expatriados, precisam de apoio e acolhimento aí em sua saúde mental e tal, e a pandemia acelerou um pouco essa necessidade, né? Então conversa com ela, como nesse tipo de plataforma, como essa aqui que a gente tá utilizando. E ela tava no meio da consulta outro dia, e o paciente perguntou assim, você é esposa do Mauro Amaral? Ela falou, sou. O que fazia o Fala Frila? É, ele mesmo. Caramba, eu vi esse programa lá atrás, antes de sair do Brasil, me ajudou pra caramba, etc e tal. Pois é, estar no ar desde 2008 tem dessas coisas, pessoas que já interagiram com a gente em outros momentos, outras que interagiram nessa primeira fase, que pela data que ele diz é ali, 2008, 2010, na segunda e 2012, quando a gente refez layout, tinha época, não sei se vocês lembram, uma lojinha online, pras pessoas poderem trocar equipamentos que não queriam mais, e ali na fase de 2016, onde veio Sala 101, onde veio outras iniciativas, e agora na fase 19, 20 e 21, com a gloriosa participação de Carolina Vinha e Maurício Domeni, que a gente tá falando de vários assuntos. A gente começou sendo bem amplo, em 2020, um dos programas que eu mais gosto, a gente discutiu a função da arte no mundo atual, sem brincadeira, se tiver que divulgar o programa, eu uso esse pra divulgar, porque a gente tá leve, tá brincando, se você não ouviu, ouve aí. Mas além disso, ali no finalzinho, no segundo semestre, a gente acabou voltando aí, justamente a essas téticas de 2008, 2009, trazendo conteúdos muito pontuais. Funcionou, mas estagnou, não cresceu muito e tal, e aí algumas reuniões de pauta que a gente teve recentemente, eu fiquei falando com eles, e nesse sentido, cara, a gente pode gravar qualquer coisa nós três juntos, dada a nossa experiência, dada a nossa estrada, as atividades que a gente desempenha, eu desempenho três grandes atividades profissionais do momento, por exemplo, em uma delas pesquisa em comunicação, ou seja, a gente é muito variado, a gente tá pensando criativamente a nossa realidade, e é debaixo desse grande guarda-chuva que é pra onde a gente vai levar o 2021 do Fala Freeland, é um feed que não sai do ar, um dos mais antigos do Brasil, nas minhas pesquisas recentes, a gente tem o primeiro podcast sendo lançado em 2005, grandes aí, entrando em 2006, 2007, eu sou de 2008, então tem gente nas comunidades falando que tá no podcast desde o início, em 2011, a gente tá desde 2008. Maurício compôs a trilha que até hoje abre o programa em 2008, não 2008, não, 2009, mas enfim, o que a gente quer dizer, o que eu quero dizer com esse vídeo meio manifesto aí pra 2021, é basicamente isso, a gente volta mais falando de coisas mais gerais, filtrando a realidade, criatividade, trabalhar com criatividade, trabalhar na indústria criativa é ser uma antena da seu tempo, é ser antena da sua realidade, a primeira coluna do nosso trelo, por exemplo, se chama Zeitgeist, porque é esse o posicionamento que a gente quer ter, a gente quer olhar pra um clubhouse da vida, a gente quer entender por que o Big Brother tá fazendo tanta merda na cabeça das pessoas, o que a pandemia fez, o que não fez, um criador muito relevante, por que ele é relevante no seu tempo ou até hoje, esse tipo de coisa, você vai contar com a participação de um produtor musical premiado no mundo inteiro, uma artista plástica e escritora e professora que apesar disso, quer só trazer bons assuntos e boas histórias aqui, Carolina nunca botou isso na frente, ela bota a boa história na frente, o fato da nossa amizade estar registrada em todos os conteúdos que a gente grava, assim como o Maurício, bota isso na frente, você vai contar com isso também e vai contar comigo que aperta esse botão aqui pra gravar todo o programa e pode trazer uma ou outra costura interessante. Beleza? Então por isso, e não só por isso, isso é só um dos detalhes, que o grupo do Telegram, que será nosso canal principal, eu acredito muito, primeiro em contato direto e depois que o Telegram é uma das melhores formas de fazer esse contato direto hoje com as audiências, então se você curte aqui o nosso canal, quer divulgá-lo por aí, aproveite, ele mudou de nome, mas a URL é a mesma, divulgue o canal porque ele vai ser nosso contato principal, antes até mesmo de YouTube, a gente tá aprendizando algumas coisas em vídeo, mas eu quero priorizar vídeos de contato direto, vídeos fora das redes sociais, como esses que eu tô botando aqui, enfim, esse será nosso ponto de encontro e esse vídeo só pra marcar esse início de trabalho de 2021 e mais tarde tem áudio aí sobre alguma coisa que aconteceu no meu dia, não é nada muito estruturado nesse sentido, que você pode contar que todo dia vai ter uma brincadeira em áudio aqui, beleza? Bom, é isso, se você quiser me seguir em todas as redes é arroba Mauro Amaral, desde que as redes sociais são redes sociais, arroba contém underscore conteúdo, ou contém conteúdo você também encontra, e arroba Fala Frila, são as três arrobas principais que eu tô comandando aí, desde que Marques Zuckerberg tava entregando pizza em algum lugar ali de Palo Alto, beleza? Então, nos vemos na próxima, até lá!